Bom, estamos aqui hoje, estamos aqui hoje, peraí, doutor, estamos aqui hoje, hoje é dia 25 do 9, 2024, entrando aí o doutor Dutomé, e aí eu estava comentando que eu tive hoje um momento eureca, porque eu fui fazer a mentoria com a Susan, e eu já tinha feito uma outra mentoria com a Aline, e o que foi interessante foi que eu descobri que a gente tem microtranstornos, o artigo de segunda-feira vai ser sobre isso, microtranstornos. E os microtranstornos são coisas pequenas, que não se caracterizam como um mesotranstorno ou um macrotranstorno, eu fiz essa divisão, e aí, no caso especificamente da Aline, a gente estava discutindo a questão do foco, ela estava com dificuldade de focar. E aí, eu falei para ela, Aline, por que a gente não faz uma pesquisa, você faz e você se especializa, exatamente no problema que você está sentindo? Olha só, ou seja, se você acha que você está com problema de foco, você resolve ser uma especialista para ajudar pessoas que têm problema de foco. Então, quanto mais você estudar, mais você vai melhorar, mais você vai usar isso para você, e mais você vai se capacitar. E já tem um nicho para você trabalhar, que é pessoas que têm dificuldade de foco. No caso da Aline, a gente também conversou, ela está com problema de perfeccionismo, e eu chamei de cincismo, não conseguia dizer não. Aí eu falei, vamos estudar isso, você se aprofunda, você melhora a sua vida, e você vira uma especialista em cincismo e perfeccionismo. Cara, eu achei isso show de bola. E isso eu acho que tem a ver com esse novo cenário que a gente está vivendo. Não dá mais para ficar esperando. Ah, eu vou para um terapeuta, e ele vai resolver os meus problemas. Acabou isso, cara. Olha a Suza aí, a Suza já vai contar a historinha aí. Suza, meu amor, boa noite. E aí a gente está... Boa noite, gente. Estamos falando justamente do papo do Momento Eureka. Você vai contar o Momento Eureka. Bem, gente, o que aconteceu? Hoje eu tive uma mentoria com o Nepô, e eu em dez minutos parei em várias áreas. É que tem aromaterapia, é que tem educação, é que tem educação emocional, é que tem sustentabilidade. Aí ele chegou, não, não, peraí, peraí, tem alguma coisa acontecendo aí. Deve ser foda. Pronto, agora fechou o time. Aline, estamos falando aqui do Momento Eureka, e você vai falar também. Vamos lá, Suza, continua. Então, com essa abertura de mentoria, aconteceu de... Tem uma questão de foco, e isso eu já identifiquei em mim. Aí entra a questão. Porque eu sou extremamente sem foco, porque eu sou muito foco. Entendeu? E aí são duas abordagens. Aí o Nepô, como mentoria, falou, então você pode se especializar, já que você vai precisar investigar, fazer, entre aspas, um pós-doc informal para pesquisar livro, estudo sobre a questão de foco. E isso pode se transformar em um produto seu, já que você... Eu trabalho com educação, trabalho com educação emocional, e aí qual foi o momento assim? Eu estava com o caderninho de desenho na minha mão, mas nem aqueles mapas mentais, onde o eixo central é uma educação emocional preventiva, e dali sai... Dali vai sair as outras vertentes que eu posso usar como ferramenta para falar de educação emocional extensiva. Só que um dos produtos pode vir a ser a questão do foco. E eu falei certinho? Para você ver, eu estou aqui montando uma apresentação. Nem tomei café, porque eu estou aqui focada. Não, eu acho legal, eu acho legal, porque a palavra que veio, e o artigo que vai sair, vai ser assim, o que são microtranstornos? microtranstornos. Sim, eu escutei o áudio. É interessante. Eu mandei para as duas que a gente estava participando, o que são microtranstornos? Quer dizer, não é um macrotranstorno, a pessoa... É pequenas coisas na vida que a gente precisa saber lidar, porque eu me inspiro muito no Léo, que ele fez o curso de teatro, eu inclusive entrei para fazer teatro lá no Tablado, e eu fiz teatro durante cinco anos, com uma professora espetacular que infelizmente já faleceu, a Dina Moscovici, ele me levou para lá, porque ele namorava uma menina que eu conhecia, que era da nossa turma, e aí ele falou do teatro, eu falei, ah, estou dentro, vou lá. E aí ele me levou para o teatro. E o Léo, que era psicólogo, era engenheiro, fez psicologia, e aí criou o teatro para tímidos. Então ele fez o teatro de nicho. Ele não fez o teatro para adolescentes, o teatro para... Eu já falei disso. Aí o que eu imaginei? Vamos supor, aí vem a Aline, que estava ali falando de perfeccionismo. Eu falei, cara, estuda perfeccionismo e ajuda as pessoas que têm esse problema. Quanto mais você melhorar, mais você vai se capacitar em ajudar as outras pessoas. Aí vai ser inovação pessoal, emocional preventiva para perfeccionistas. Inovação pessoal preventiva para desfocados. Inovação pessoal preventiva para o que eu chamei de sincistas. Quem que é o sincista? É a pessoa que só diz sim. Eu não estou falando de você não, Aline. Fala, Aline. Conta. Como é que você sentiu essa história? Engraçado. Parece que você está falando de mim. E aí, gente? Boa noite. Boa noite. Então, a gente está trabalhando aí nas mentorias, está sendo bem legal, né? E já faz tempo que eu venho tentando entender. E aí, eu comecei a chegar a algumas conclusões sobre mim. Porque até isso também, né? Da gente se entender que a gente é alguma coisa. Ela falou, a Susan falou, ah, ela tem uma questão com foco. Eu entendi que eu tenho uma questão com perfeccionismo que muitas vezes me bloqueia. Eu tenho muito problema de falta de tempo. Tá, mas por quê? Porque eu tenho esse problema aí que o Carlos falou. Tipo, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Então, mas é coisas que a gente só vai identificando porque a gente vai se observando e se entendendo. Porque até isso, às vezes, é difícil, né? Às vezes, essa questão do microtranstorno, eu gostei bastante desse termo aí que o Carlos falou. Não é uma nada que vai incapacitar a pessoa para a vida, mas atrapalha no dia a dia, né? Acho que as coisas poderiam rodar mais fluídas se a gente não estivesse patinando naquele pontinho ali, né? Aí eu achei bem interessante, assim. E foi legal porque me deu um norte, assim, realmente, porque eu também tenho um pouco isso, assim, ah, tudo me interessa. Enfim, eu gosto muito dessas questões, assim, de desenvolvimento pessoal. E aí eu comecei a entender que eu também gosto muito de... Muito, muito. Eu fiz vários cursos já sobre organização. Eu sou aficionada por aprender sobre organização. Mas o que eu comecei a entender? Por que eu sou tão aficionada por aprender e... Enfim, tentar melhorar sempre a minha organização? Porque eu entendi que quanto mais organizada eu tiver, menos tempo eu gasto naquela coisa ali que se estiver organizada já fica mais rápido para mim. E aí eu sobro mais tempo para o meu perfeccionismo, que já me toma muito tempo. E, tipo, assim, mas eu não tinha tido esse insight, assim. Meio que hoje a gente conversando e a gente raciocinando que eu pensei, cara, claro, faz todo sentido. Por que eu sou tão aficionada? Porque eu quero ter tudo organizado. Eu gosto de ter as coisas muito, assim, já direcionadas certinhas e tudo mais. Por quê? Porque me ajuda. Porque toda vez que eu vou fazer uma coisa, eu quero fazer tão certinho que aquilo demora. Ou muitas vezes nem rola, porque eu fico mirabolando na minha cabeça uma coisa tão... que eu quero que saia tão perfeita que nem sai do papel. Então, assim, eu entendi. Foi legal, assim. Porque, ó, mais uma luz que se acendeu aí, tipo, para mim, de mim mesma, na real, né? E é isso. É, vou te deixar falar, Suza. O que eu acho que é interessante aí que é o seguinte, vale para a Suza, vale para você, vale para mim, vale para todo mundo. Que é o seguinte, o microtranstorno ele pode ser tóxico ou saudável. Você ter algum grau de perfeccionismo é ok. Está preocupado com a qualidade? Eu também estou preocupado com a qualidade. Né? Eu, quando faço aqui nessa produção dos artigos, eu procuro, né, ter ali, toda vez que acontece um erro, eu vou lá, tento ver os erros e ajustar e tal, babá, babá. Mas eu acho que eu tenho um perfeccionismo saudável, porque às vezes acontece, por exemplo, eu acho que eu mandei o primeiro anúncio da live e eu não botei o setembro, eu botei agosto. Aí eu saquei que eu tinha mandado errado e aí fiz o ajuste. Eu falei, cara, errei. Aí fui lá e ajustei. Mas, assim, eu diria que eu tenho perfeccionismo, eu procuro ter um perfeccionismo saudável, porque, assim, isso não é paralisante para mim, porque eu sei que vai ter alguns errinhos, porque eu vejo o processo de maneira geral. Então, o que seria legal aí no processo da Aline, que é o seguinte, isso eu acho que tem a ver com o mundo novo que a gente está vivendo. E nesse artigo de segunda-feira que eu já fiz, antecipei que eu vou descer, sábado é o aniversário da rainha. Vocês sabem quem é a rainha, não sabem? Vocês sabem quem é a rainha? A rainha é minha neta. A minha neta que manda na família toda. Ela está fazendo dois anos. Aí eu vou descer e aí eu já deixei em segunda. Aí eu criei uma lei sobre os micro-hábitos. Cara, olha como seria interessante se, e esse foi o momento eureca, se a Aline tem um problema de perfeccionismo, ela vai ser especialista em perfeccionismo. Quem é a pessoa mais qualificada para falar de perfeccionismo que não seja ela? No momento que ela começar a tentar resolver o seu problema e ir colocando para rodar dentro da vida dela, mais ela vai aprender e mais ela vai poder ensinar. É justamente isso, e eu falo isso no artigo, que aconteceu com os alcoólatras. No início, os alcoólatras eram gerenciados por uma pessoa que não bebia. Mas no momento que precisou de uma coisa exponencial, porque liberaram a bebida e todo mundo começou a beber, houve a necessidade do próprio alcoólatra resolver o problema dos alcoólatras. Porque não tem como resolver o problema. Não adianta você ser um terapeuta especializado em perfeccionistas. Não vai existir isso. E quem que entende mais disso? É uma pessoa que foi, vai pegar o caso do Vladimir que vai escrever o prefácio do livro Convidei Ele. Qual é a historinha do Vladimir? Eu não me lembro quantos quilos ele estava. Eu acho que era 130, se eu não me engano. Aí ele resolveu do nada que ele ia, ele teve lá um problema de saúde que balançou lá o corinto dele. O médico falou, meu filho, você está pela bola 7. O que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer uma reeducação de vida. Hoje está pesando, eu acho que 80, e hoje ele está sendo triatleta e nadando, já não sei, vai para o Havaí nadar, não sei o quê. O cara virou um atleta. Aí você vai dizer, pessoas que estão gordinhas, que estão ali gordinhas, quem que vai explicar melhor para uma pessoa dessa do que o Vladimir? Se o Vladimir se especializar em mudanças radicais de vida, por exemplo. Então a gente vai ter que assumir isso, galera. E aí que eu estou dizendo para vocês, isso é um oceano azul. Quando eu perguntei para a Susan, Susan, ganhou 20 milhões na loteria, o que você quer fazer? Não demorou um segundo que ela falou, eu quero trabalhar com apoio emocional, eu quero ajudar as pessoas. A Aline é a mesma coisa, lembra, Aline, que a gente conversou? É advogada, está bem, trabalhando e tal, e ela falou a mesma coisa. Então olha só que interessante, esse foi o momento Eureka. Nós vamos pegar o nosso problema, que é o limão, vamos transformar em limonada e vamos passar a viver disso, ajudando as pessoas e nos ajudando ao mesmo tempo. Olha que coisa fantástica. E aí que eu disse, é o momento Eureka. Ou seja, eu não vou me especializar em perfeccionismo. A Aline vai se especializar em perfeccionismo e no dia que aparecer um maluco aqui perfeccionista, eu falo, fala com a Aline. No dia que aparecer um desfocado aqui, fala com a Susan. A gente vai ter especialista nesses microtranstornos. Fala, doutora, sua especialista em desfocados. Bota o som, bota o som. Pois é, e aí o que acontece? Quando você falou de usar o que é uma fraqueza, claro que você falou três palavras. como um meio de trabalho, eu lembrei exatamente dos alcoólatras. E assim, vira e mexe, eu sempre fiz trabalho social. E aí me chamaram para fazer um trabalho social lá em São Gonçalo, em Neves, que era com viciado de droga, crack, cocaína. Eu falei, cara, não consigo atingir eles. isso nunca foi uma realidade, sabe? É como se eu não tivesse a fala certa, um lugar de fala com eles, sabe? E aí eu falei, eu não sei atingir isso, não consigo. aí eu saí do trabalho social. E eu tive uma questão no doutorado muito relacionada à ansiedade e síndrome do impostor, que você sempre se culpa por tudo. E eu comecei a fazer um trabalho social e eu acabei sendo meio que referência da que procurava tudo para diminuir a síndrome do impostor. E aí, quando você falou isso hoje, rapidamente veio toda essa vivência que eu tive, né? Também. Mas eu não falo sobre síndrome do impostor. E é o que eu cheguei e falei com você também mais cedo. Mas eu não sou psicóloga para falar isso, né? Como que fica essa relação? E eu acho que puxar para a educação, aí já eu penso que é mais meu lugar de fala. porque eu, né, já estive na sala de aula, vira e mexe eu volto à sala de aula. Aí eu acho que eu consegui, eu consigo dialogar, né? Sobre essa questão. E o que eu falei também é multifoco ou um foco só? Em novas áreas surgindo. Aí, por isso que eu fiz aquele paralelo com a associação ecológica, com a biologia. Que quando a gente chega no ambiente que está um oceano azul, tem menos especialistas e mais generalistas. Aí eu dei um problema para mim, né? Que eu vou ter que pesquisar. porque aí o que acontece é o seguinte, a conversa sobre o Big Five, que também vai aparecer aí, eles trabalham com a ideia de que a gente tem perfis genéticos. são cinco perfis. Mas a gente pode descobrir, né? Então, aí são características genéticas. E a gente pode descobrir que existem transtornos, né? Transtornos que podem ser ambientais ou genéticos, microtransstornos. E aí, o que você vai analisar é que eu não posso, por exemplo, eu sou um cara muito focado. Eu não posso dizer que todo mundo tem que ser focado que nem eu. Então, eu fico na dúvida se é um perfil genético e aí, de repente, você tem que ser mais generalista porque isso vai fazer bem pra você. Eu não sei. Eu sei que, por exemplo, quando eu trabalho com foco, eu sei que a excelência pede foco, de maneira geral. Mas aí, o problema é que a Susan vai ter que resolver e me ajudar a entender. Entendeu? E quem vai avaliar é os seus cachorrinhos. Os seus cachorrinhos que vão avaliar. O bom TRC. Se você fizer as coisas e você começar a se sentir melhor, é o que você vai ajudar os outros a sentir melhor também para lidar melhor com aquele problema. Fala. A outra pergunta que abriu aqui também agora está pesquisando. O que torna uma pessoa excelente? Aí, tem um cálculo médio de horas que ela passou debruçada sobre aquele assunto que falou que era 10 mil horas. Eu falei, se eu tenho uma vida inteira, eu posso ser excelente em mais de uma área? Claro que eu estou tentando defender meu ponto de vista, mas eu estou começando a jogar polêmicas para mim para realmente eu vou ter 10 mil horas até o final da minha vida porque eu tenho outras coisas para fazer mecânicas. E aí, eu também abri essa polêmica para eu pesquisar. E aí, eu acho bacana dizer o seguinte, a excelência não é um objetivo. O objetivo é se sentir bem. Para mim, para mim, que aí vamos supor que o meu perfil é o perfil focado, eu trabalho muito com a excelência da minha atividade que eu faço. Eu procuro uma excelência. Mas eu não posso dizer que porque é bom para mim, é bom para todo mundo. É isso que você vai ter que ver. E a gente está pesquisando. Porque isso não está assim. Ah, abre um livro aí, Cincismo para Danos, Perfeccionismo para Danos, Antiperfeccionismo para Danos. Não tem. A gente vai ter que inventar. E esse é o desafio nosso. Entendeu? Esse é o desafio. Fernanda, o que você está achando? A gente está ficando maluco ou está tudo normal? Bom, sendo maluco é que está normal, né? Nós estamos malucamente normais, né? Eu estou vendo aqui, né? Bom, primeiro é que eu me agria ver ter ele aqui. Mas deixa... Deixa eu falar uma coisinha. Susan, que eu penso muito acerca de foco. Você fala assim, porque eu tenho foco, eu tenho falta de foco, eu sou multifocal. Eu, ultimamente, tenho prestado muita atenção na inocência, tenho lido, sabe? Me aprofundado um pouco. E bem que eu não entendi e experimentei, na verdade, não existe multifocal. Multifocal é distraído. É um nome elegante. Você dá para quando a gente se distrai muito. É uma coisa que o cérebro faz, hein? Me dizem que o cérebro devaga, se distrai 60%. Não sei como é que mede ele. Mas ele é mais distraído do que ele, vamos dizer, ele sozinho do que quando... A gente viaja. A gente viaja. É a nossa natureza. Então, deixa assim, olha, de uma tarefa, claro, você não faz uma coisa só. Ninguém faz uma coisa só com o corpo como esse. A gente não faz uma coisa só durante o dia. Mas, se você experimentar, você talvez, sabe assim, entender que quando você estiver fazendo uma coisa, concentra nela. Concentra nela. Mesmo que seja, sabe, coisa mais... A coisa que nós estamos aqui agora. Aqui agora, tenta concentrar nesse encontro. Tenta prestar atenção nesse encontro. O máximo que você puder. É foco. Quando acabar esse encontro, você vai fazer uma outra coisa. Qualquer outra coisa. mas esse intervalo ali, enquanto você fizer outra coisa, também é assim. Eu acho que quando o foco tem a ver com estar presente, com presença. Você entende? Com presença. Eu tenho aí, para mim, que é o seguinte, quando a gente fala... Eu acho que aí você está falando de uma coisa interessante, Susan, para o nosso projeto aí de pesquisa. Eu acho que a gente tem microfoco e macrofoco. O que a Fernanda está falando é microfoco. É estar presente. O macrofoco é uma estratégia de vida em que, por exemplo, a Fernanda. Eu convidei a Fernanda para fazer o prefácio. A Fernanda falou, não vou fazer. por mais que eu gostaria, porque eu estou empenhada no meu livro. Eu falei, beleza. Ela está com foco no livro dela. Ela poderia dizer, ah, então também... Ela não entrou no cincismo. Ah, o Nipô está me pedindo, eu vou fazer. Ela falou, não, eu não vou fazer porque eu estou fazendo o negócio do meu livro. Eu falei, beleza, não sei problema nenhum. Eu estou entendendo, achei o livro dela, inclusive emprestado aqui para a vizinha, contei com ela ontem. Ela falou, já terminei o livro. Aí eu vou conversar com ela. A menina que adora romance já emprestei teu livro para ela. Aí, e a Fernanda está produzindo outro livro. Está beleza. Então, olha só, Susa, estão melhorando aí o nosso projeto. Microfoco, microfoco, macrofoco. Então, qual é o macrofoco? Qual é o problema que eu vou ajudar a sociedade a resolver? Acho que está o maior problema. Aí, qual é o macrofoco? Aí, escolheu o macrofoco. Aí, a Fernanda, eu quero produzir meus livros, meus romances, etc. Esse é meu macrofoco. Agora, ela está na live, ela não está com a cabeça assim, ah, peraí, eu vou escrever, ah, o personagem tal, agora ele pula a mesa, não, ele vai pular a janela, etc, etc. Não é isso. É micro e macro. Agora, o que a gente está discutindo com a Susa, na minha opinião, é a questão do macrofoco. o que ela vai fazer? E aí, tem a sugestão dela ser uma especialista no problema dos desfocados. Aí, então, o macrofoco dela passa a ser essa atividade. Mas, antes da Susa falar, primeiro falar, Tereza, muito bom te ver, há muito tempo que a gente não se viu, não se via. O que você está achando desse papo maluco aí? É, é bem interessante, eu sempre pego o trem andando, mas, assim, é bem importante, principalmente, na minha área, educação, o que a gente percebe hoje, essas falas, ah, tal, que os meninos estão desfocados, os meninos são multifocais, os meninos são, na verdade, a gente percebe que isso, na verdade, eles estão perdidos, eles estão mais perdidos do que com vários focos, entendeu? Justamente, por tudo isso que a gente conversa aqui na escola, né? De que a gente teve uma mudança radical, quebrou paradigmas, e a própria educação não se encontrou ainda. Então, eles estão ali, ainda no meio, ali, não, vamos voltar, vai ter retrocesso, vamos, então, assim, eu acredito muito nisso, na visão da educação, olhando, né, nesse perfil também, assim, de papel de fala, de mãe, avó, educadora, eu percebo isso, a gente vai ter um grande trabalho, porque nós temos, assim, uma geração aí, não é com multifoco, nada disso, eles estão completamente perdidos, eles não sabem por onde, porque eles nasceram dentro de uma mídia, e o que ensinam a eles é outra mídia, e a coisa se perdeu ali, então, assim, no processo de educação, eu acho que a gente está mais desfocado mesmo, tem próprio grupo, nessa minha visão aqui de educadora. É, porque eu acho que, aí, falando de educação, eu acho que a gente tem um problema, que é justamente, é isso, eu acho que a gente teria, eu estava pensando isso hoje, agora, o Fernando está mexendo aí no livro sobre educação, vi que ele mexeu, mas não vi o que ele sugeriu, que a gente vai lançar a nova versão do livro, Educação 2.0, tem uma na Amazon, eu vou atualizar, é, o que que acontece? O ensino tem que ser baseado em problema, voltado para o problema, para que as pessoas escolham um problema e, a partir daquele problema, elas comecem a estudar. É isso, mais ou menos, o que a gente está falando com a Susan e com a Aline. No momento que elas, que elas explicitam o microtranstorno, elas vão passar a ser especialistas naquele microtranstorno. Entendeu? É transformar claramente o limão na limonada e aí começar a ajudar as pessoas, ela vai se ajudar e ela vai ajudar os outros. É mais ou menos o que eu tenho trabalhado aqui. Quando eu venho falar de paradigmas mais fortes, eu sempre estou aplicando tudo o que eu estou falando na minha vida. Tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que eu vejo que eu consigo fazer todo dia, tem coisas que não consigo, mas eu vou o tempo todo praticando. Eu estou no geral. Eu não estou pegando, como é o caso do perfeccionismo, cinzismo, desfoquismo, eu estou pegando uma coisa mais ampla. Mas eu acho que a gente precisa começar a caminhar para esse tipo de coisa. Aparece alguém, em qualquer lugar. Cara, eu sou desfocado. Aí tem um especialista em foco. Ah, eu sou perfeccionista. Tem uma especialista em... E aí vai criar um grupo, vai criar uma comunidade, vai criar os estudos, vai escrever, de repente, um livro. Fala, Susa. É, eu acho que o que a... É que eu não sei o nome dela. Tereza. Tereza. A Tereza está falando do perdido. Eu acho que a gente até comentou numa mentoria sobre o celular. O foco tem que ser problematizar o celular, mas sim dar tanto propósito e motivação para que o celular seja secundário. e eu pautei a minha oficina nisso. Eu girei o foco e eu achei bem interessante. Em relação ao que a Fernanda falou, microfoco e macrofoco, eu tenho exemplos. Eu estou com uma amiga também na questão do PJ. Tudo que eu falo, ela não consegue prestar atenção e o foco dela só está em uma coisa, que é a questão educacional. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falo, ela não presta atenção. Eu acho que ela fica mais no microfoco. E aí, aquilo é como se na minha cabeça fosse ah, cara, vou falar 10 mil vezes porque ela não dá presta atenção na reunião. Aí, eu fico assim, ah, não vou gastar meu tempo com isso. A minha cabeça parece que decide rápido e fala assim, ah, vou para o meu outro projeto, para o meu outro foco, que ali eu estou sozinha e eu vou e fico ali. Eu tenho um maior problema de macrofoco. Mas, isso pode ser dois capítulos. Como você identificar se tem problema de micro, de macro ou dos dois mesmos? Aí, eu acho que é um outro transtorno, que eu acho que aí, eu vou chamar aqui de despresencismo. Se a gente separar, quando a gente fala de macrofoco, é assim, falta uma estratégia geral. E aí, você escolher, Fernanda, eu vou publicar os meus livros e eu não quero nada que me atrapalhe. Aí, é macrofoco. E quando a gente fala de microfoco, é o despresencismo. Você está falando com uma pessoa, eu conheço pessoas assim, que a pessoa fica olhando para o horizonte e quando você acaba de falar, ela fala assim, ah, que coisa boa. Acabou o assunto. Entendeu? Ela não pergunta nada, ela não comenta nada. Que coisa boa. Vamos falar de outro assunto. Aí, começa a falar. Ou seja, ela não está escutando. Então, é o despresencismo, que é diferente do problema do macrofoco. E aí, a gente tem que separar. E o que a Tereza está apontando hoje é justamente isso. O que está perdido é o despresencismo. Cara, eu vejo aqui em Terezópolis, essa galera que faz faculdade aqui, entendeu? Aqui no prédio não tem quase nenhum jovem que ande sem olhar o celular. É dentro do elevador, é caminhando no negócio, é passeando com o cachorro. É assim, cara, celular, que você fica olhando o GPS, que você fica trocando de música, bota no bolso e eu vá ouvir música, tudo bem. Mas você ficar vendo o WhatsApp caminhando na rua, é doideira, cara. É doideira. Então, eu acho que... Tem um colega meu que foi atropelado por causa disso. Ah, foi atropelado. Foi atropelado. No centro da cidade. Estava atravessando de um lado para o outro e ele não é criancinha, não. Trinta e poucos anos. E respondendo mensagem. Foi atropelado no centro da cidade. Pois é. Então, você vê que essa é uma boa história, né? Então, para mostrar como é que a gente está o negócio. Bom, David, é o seu comentário, meu jovem. Está me ouvindo aí? Estou ouvindo. É, eu gostei do que a Fernanda falou e não sei se ela está utilizando isso, né? No dia a dia. Esse foco mais monotarefa, né? Que a gente pode chamar assim. E a gente dá para fazer analogia com o computador, né? O computador lá tem os processadores. Tem o i7, o i5. Então, todo mundo acha que quando você tem um bom processador, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e você vai ser mais produtivo. Na verdade, quando você abre várias atividades no computador, você está dividindo a energia que ele tem um pouquinho para cada tarefa. Quando você abre poucas tarefas ou uma tarefa só, você usa 100% da energia naquela tarefa e você consegue ter performance até melhor, né? Do que abrir tudo de uma vez. O cérebro é parecido, né? Então, Fernanda, eu também gosto de fazer isso e eu sinto que eu fico mais produtivo se eu não tarefa. É o contrário. O computador é parecido com o nosso cérebro. É verdade, é. Na verdade, é uma cópia do nosso cérebro. É. Mas eu aplico, sim, viu? Essa pergunta que você fez, não sei se a Fernanda está fazendo isso, mas eu estou fazendo muito isso, sim. Eu sinto um salto de qualidade na performance, justamente. Salto de qualidade. Eu também. Eu também. Porque fazer várias coisas ao mesmo tempo, acho que o risco de você se perder é muito grande. Olha só. Tem gente que tem facilidade, né? Tem gente que tem facilidade. Eu prefiro fazer uma coisa de cada vez. Eu acho que é importante, Susan, a gente separar microfoco de macrofoco. Isso é fundamental. Eu anotei aqui. O que você está falando agora, David, é microfoco. E aí eu diria que é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma que você tem que fazer uma tarefa por vez. Essa dúvida eu não tenho. Quando a gente fala em macrofoco, eu posso citar aqui quatro pessoas que frequentaram a escola, que frequentam ainda, pelo menos quatro, que são pessoas que eu considero que elas são, no macrofoco, elas dividem as atividades delas em várias frentes. Eu, particularmente, não consigo fazer isso. E eu consegui me sentir bem com uma atividade só. O Laurence se dividia muito, o Flecha se divide muito, o Josuel se divide muito, o Fernando Potti se divide muito. Eu acho que eu tenho dúvida, eu tenho dúvida se isso que eles fazem é porque é uma característica deles e eles se sentem bem com isso e aí não tem questionamento ou se é uma dificuldade que eles têm de focar em alguma coisa no macrofoco. Eu estou aí aberto em relação a isso, eu não tenho uma posição fechada. Entendeu? Agora, eu sei a vantagem de ter um foco só porque eu consigo ser excelente e essa excelência me anima muito. E eu acho que quando você faz várias coisinhas, você é bom em várias coisas mas não é excelente em nada. Então, é uma questão de opção. Entendeu? Eu acredito que as pessoas que eu gostaria de ajudar, eu gostaria que elas apostassem no monofoco existencial, profissional. Pode pintar, pode desenhar, pode tocar música, pode jogar golfe, pode fazer jiu-jitsu, pode fazer montaísmo, isso tudo são complementos. Mas profissionalmente focar, porque aí você consegue a excelência. é uma característica que eu acho positiva, mas não acho que é uma coisa que eu vou dizer que todo mundo vai se adequar. Até porque eu acho, depois que eu li essa coisa das personalidades, pode ser que exista mais uma personalidade que é uma personalidade de uma pessoa que nasceu para ser multitarefa, fazer quatro coisas mais ou menos bem, mas não se sente bem se especializando. Pode ser. E aí eu vou deixar isso como uma das minhas perguntas em aberto. E vou deixar a Suza estudar isso. Doutor Wagner, quanto tempo? Saudade do senhor. Depois o Vladimir fala. Saudade, saudade do senhor também. O que você me conta desse papo maluco aqui? Olha, em sala de aula, a melhor coisa para manter a atenção é giz. É giz, né? É que agora não tem giz mais. Então, o professor, quando eu estava estudando, ele jogava giz no pessoal que não estava prestando atenção. Então, isso aí era uma maneira de manter o pessoal atento. Mas hoje não tem mais giz na aula, né? Então, vai ser mais difícil. Vocês estão me escutando? Estava escutando. Ah, tá bom. Olha, estou escutando, sim. Vou te falar uma coisa. Eu sempre trabalhei com uma coisa chamada visão sistêmica, que para mim é uma... Qualquer problema, qualquer assunto que eu vou trabalhar, eu procuro abrir uma visão sistêmica sobre o assunto. Isso já faz desde a década de 90. Eu sou o cara mais velho, né? Mas lá por 91, eu aprendi a fazer mapa mental. E... com a... quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a ir também estudar visão sistêmica, eu comecei a pegar qualquer problema e abrir em vários cantos. E eu fazia umas aberturas bastante grandes, não só de um assunto, como de vários assuntos. Então, isso daí... Isso daí abre. Porque eu acho que vocês estão chamando de macrofosa. Macrofosa. Alguma coisa. Aí... Então, é uma visão maior sobre o assunto. Então, se eu tenho vários problemas para resolver, eu abro visão sistêmica de vários assuntos e trabalho no micro. Quando eu estou no micro, eu estou trabalhando focado. Como você falou agora, a Fleta e a Fernanda. Se ela está escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro. Eu estou três semanas trabalhando num projeto e eu estou sumido. Mas... Porque eu estou focado. Mas eu tenho a visão maior dele. Eu tenho uma visão sistêmica sobre esse problema. sobre esse assunto que eu estou trabalhando. E aí, essa variação, isso está muito ligado à filosofia chinesa também. Eu trabalho um pouco também com o Tai Chi Chuan. Então, você tem assim... Tudo em tudo que a gente faz, ela tem uma parte de expansão e recolhimento. A gente tem que saber quando expandir e quando recolher. isso daí vai muito no que eu estou escutando. Quando vocês estão falando, eu estou pensando nisso em movimento. Estou pensando numa coisa abrindo, abrindo essa visão maior e fechando no recolhimento de uma coisa menor. Isso aí se trabalha muito na filosofia chinesa. Onde está o yin yang, por exemplo. é um pouco disso. Isso aí está certo. É isso aí. Não está errado. Tudo que está se falando está certo. Exatamente. Uma coisa que também tem adotado ultimamente, ultimamente não, já há bastante tempo, é o meu sistema pomodoro de estudo de 30 minutos e descanso de 10 que, para mim, funciona muito bem. Eu pego um assunto, foco 30 minutos e descanso 10. Foco 30, descanso 10. Isso também funciona bem. E aí, para cada um, a coisa funciona de forma diferente. Você falou, você deu o exemplo de pessoal aí que abre muito. Mas é, para eles funciona. Você vai comer a cabeça deles. A minha não é assim, a deles é. Então, talvez funcione bem para eles, mas funcione para mim. Então, eu acho que a gente procura a melhor forma de nós nos adaptarmos a essa, a essa expansão, recolhimento. Isso aí está na nossa vida o tempo inteiro. A gente respira assim, a gente, o nosso coração bate assim. Tudo acontece assim na natureza. Não é? Isso não é, não sai do nada. Isso daí está na forma de vida mesmo. Isso aí é vida, é movimento. movimento que funciona assim. Bom, deixa a calma. É um pouco isso aí, estava pensando aqui. É, eu acho que aí, legal, e o que eu acho que vale para mim é o seguinte, é, o que eu falei até com o Fábio na mentoria dessa semana, ele falou, ah, Nepô, e a pessoa assim, 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 aí eu falei, cara, não será o meu cliente. Então, assim, as pessoas que eu gostaria de ajudar, na mesma maneira, né, quando eu me vejo aí desenvolvendo, né, eu me desenvolvendo como mentor de inovação pessoal e emocional, e eu estou desenvolvendo esse trabalho, eu me vejo, quando eu vejo escolhendo os mentorandos, eu vejo assim, eu gostaria de trabalhar com pessoas com foco que querem excelência. Então, é o meu foco, então, eu aponto para isso. Eu, assim, o meu perfil ideal, né, é, pessoas inquietas que querem ser excelentes, que querem deixar legado, que querem ir até onde puder trabalhar com o seu potencial na singularização. Esse é o meu, é o meu, digamos, meu cliente preferido. Da mesma maneira que, de repente, você vai ter o cliente sensista e o perfeccionista e o cliente desfocado, aí a minha ideia é trabalhar com o perfil que, inclusive, está no 5, nesse Big 5, vocês vão ouvir o papo aí do Big 5, que é o cara mais aberto, ele mais interessado, né, mais proativo, esse cara é o que a gente chama de disruptivo, não necessariamente esse proativo tem o disruptivo, mais disruptivo. Então, é a escolha. Então, assim, eu não vou entrar no mérito assim, ah, eu tenho 4 atividades, gosto de fazer 4 atividades, eu falo, beleza, eu não posso te ajudar, porque eu estou querendo ajudar mais os excelentistas, as pessoas que querem focar e ser excelentes. para o outro, não vou brigar. A minha pergunta para você é a seguinte, por que você não pode ajudar um cara desse? O movimento dele é útil. Eu tenho que entender o movimento dele. Ele não é igual ao meu movimento, é um outro movimento. Talvez ele tenha foco também. Estou falando da excelência no que eu falei agora na primeira fala que eu fiz, ela está embutida aí, é lógico que tem excelência, tem processo, tem tudo medido. Não, a excelência que eu falo, aí eu acho que é legal eu definir o conceito de excelência. Excelência é potencializar ao máximo aquilo que é singular na pessoa. Se a pessoa se divide, se a pessoa se divide muito, eu acho que ela, aí você pode dizer, ah, ela conseguiu ser boa em 4 coisas e tal, beleza. Eu tenho dificuldade de conseguir enxergar, ver a pessoa, ah, agora eu sou vice-presidente disso, agora eu sou não sei o quê, agora abriu uma empresa disso, abriu uma empresa daquilo, estou com 4, 5 atividades. Cara, o meu perfil tem dificuldade de lidar com isso, só isso. Então, eu... Tá bom. Mas então, você está falando, a excelência do cara, ela vai muito no Ikigai dele, você fala tanto do Ikigai. O Ikigai, exatamente, é onde o cara está colocando todo o potencial dele, né? Isso já está lá na Bíblia, você tem que usar o teu dom, está escrito na Bíblia isso. São palavras aí que estão escritas na Bíblia. O cara tem que usar ao máximo o dom dele, na vida. Essa é a grande florescimento que ele tem da semente que ele recebe. Eu também acho, é isso aí, você tem que explorar o teu dom. Agora, se ele abrir para outras coisas, isso eu não sei, isso aí. Isso dá melhor, né? É. Aí, o que eu digo, eu respeito, né? E assim, eu procuro, procuro, batalhar o, digamos assim, os excelentistas monofoco, digamos assim, é um cliente ideal, não quer dizer que eu não possa ajudar os outros, mas o cliente ideal é isso. Eu, porque eu tenho mais facilidade de ajudar, da mesma maneira que a Aline e a Susan vão ter mais facilidade de ajudar pessoas parecidas com ela, eu tenho facilidade de ajudar pessoas parecidas comigo. pessoas que são diferentes, eu tenho mais dificuldade. Então, eu vou me especializando naquilo que eu posso, dentro dessa linha. Vladimir, fala aí, doutor. Opa, boa noite. Como eu falei, estou aqui no carro, aí eu estava só no Moodle aqui, ouvindo e adorando aí o papo, como sempre. Eu achei, o momento eureka, realmente é uma eureka, é bem legal, porque segue muito no que você fala, no sentido da sociedade está cada vez mais nichada, cada vez mais micro organizada. Eu faço hoje parte de uma startup, então eu sigo muito esse momento de você tentar ver a dor de algo e você meio tentar o máximo possível singularizar essa dor e achar esse nicho e correr atrás desse nicho. Então, o que todo mundo fala, desse movimento de empresas, de startup, o que você está falando é de nós nos olharmos com essa visão, de nós nos singularizarmos no sentido de entender que cada vez mais que nós nicharmos as nossas dores ou as nossas vivências, a gente só vai ter ganhos com isso. Claro, potencializando o que nós temos e minimizando a parte ruim. Isso é... E uma das coisas que eu entendo, que eu vivenciei aqui, é que o mundo, ele está muito... vamos dizer assim, quer resolver tudo da forma muito genérica. Então, por exemplo, o Nepu falou desse processo que eu tive de um ano e meio de baixar o peso, organizar. Então, eu comecei a fazer muito exame de sangue, eu comecei a ver muito essa... E comecei a entender, né? Então, uma das coisas que eu comecei a ver, eu falei, pô, deixa eu pegar aqui minha taxa de vitamina D, deixa eu estudar o porquê dessa taxa de vitamina D. Aí, eu fazia uma taxa de vitamina D no laboratório A, ele dizia que o bom era de X a X, e o laboratório B dizia que era outro número. Aí, eu falava, como pode o laboratório A falar uma coisa e o laboratório B falar outra coisa? Aí, eu comecei a entender que, na verdade, não é que aquilo é bom, é porque aquilo é a média daquele laboratório. Então, a média daquele laboratório não quer dizer que funcione para mim, funcione para a Aline, funcione para a Susan, funcione para a Fernanda, talvez funcione totalmente diferente, talvez alguém precise de uma vitamina maior, ou alguém precise de uma testosterona, um hormônio maior do que o outro. Então, dando um exemplo da testosterona, a testosterona no homem em 1900, ela era 1700, quase 2000, e hoje dizem que o homem com uma testosterona boa, ele está lá nos seus 700, 600, 700. Cara, é óbvio que se você jogar, pegar esse homem hoje, é o mesmo homo sapiens, mudou praticamente nada de 200 mil anos esse homo sapiens. Então, por que esse homo sapiens há 100 anos ele tinha uma testosterona de 1700, se agora ele tem uma testosterona de 700? É óbvio que esse cara, ele vai ter uma performance menor do que uma outra, do que esse outro mesmo homem de 100 anos atrás. é óbvio que nós temos muito menos atividade física, vamos dizer assim, depende, na verdade depende, tem gente que precisa ter essa atividade física e outros não. Então, tem pessoas que talvez precisem manter sua testosterona lá em 1700, 1500, e outros não. Então, essa micro-segmentação desses micro-transtornos que nesse momento a Eureka que a Susa e a Aline viram é importantíssimo no sentido, por quê? Vocês conseguem realmente segmentar aquilo e realmente ajudar aquela pessoa no que ela precisa. Então, se essa pessoa precisa de foco nisso, cara, é fantástico, pô, pra que eu vou falar com alguém generalista que vai me falar, mesmo que essa pessoa tenha excelência do que vocês falaram de uma graduação, de alguma coisa, mas é uma excelência generalista no sentido de, cara, faça isso, toma esse remédio, e faça isso e faça aquilo. E talvez alguém que pegou aquilo, como o exemplo que vocês falaram do AA, que é um cara que estava com aquele problema, que conseguiu sair daquele problema, na prática, talvez esse cara realmente consiga ter um dosar a possibilidade de uma forma muito mais fácil até, e falar com ele na mesma linguagem. Então, é mais ou menos isso que eu adorei desse papo com vocês, e é mais ou menos isso que eu peguei, sempre que eu tiver isso, me chamem, que eu adoro, sou apaixonado por isso. Vladimir, olha só, legal, transforme, olha o insight que eu tive aqui, transforme o seu microtranstorno numa startup. transforme o seu microtranstorno numa startup, entendeu? Faça do seu microtranstorno um meio de sobrevivência, estude, melhore e ajude os outros, com isso você está potencializando, transformando o limão na limonada. Susan, fala. Rapidamente falando, eu não estou conseguindo ter visão excludente, eu consigo ter visão que tem momentos que você tem que abrir e acho que até ele saiu. O Wagner? É, momentos de expansão, momentos de recolhimento, e isso acontece o tempo inteiro até no universo, no macrocosmo, no microcosmo, no nosso corpo. nosso corpo é generalista se você for olhar de fora, mas cada um tem sua função. Aí é específico, o coração faz isso, o pulmão faz isso, o vesícula faz isso, etc. Então, eu não consigo ter visão excludente de macrofoco e microfoco, entendeu? E tem horas que a gente tem que expandir, tem que ver tudo, faz um, igual um scanning, leitura dinâmica, mas não quer dizer que eu entendi tudo. Aí eu tenho que especificar, ler direitinho para saber de forma profunda, entendeu? Eu não consigo enxergar de forma excludente isso. Não sei se eu me fiz entender. Não, entendi. Eu acho que aí a gente está aí com uma discussão interessante, que eu acho que a gente tem um desafio que, nesse caso especificamente, é... vai... o artigo, se eu não me engano, o artigo vai sair, amanhã... amanhã vai ser, é o Big Five. E... e eles falam de cinco características de personalidade. E... e não se fala nisso. Não se fala em foco, né, pessoas que são mais focadas e pessoas que são, vamos supor, pessoas que se sentem bem sendo generalistas, e eu concordo com o Wagner, tem pessoas que se sentem bem e vão ter o bom TRC lá em cima, sendo generalistas, e tem gente que para ter o seu Ikigai, o seu bom TRC mais em cima, tem que ser especializados. Eu acho que existem esses dois perfis. Eu estou amadurecendo isso. Existem esses dois perfis. Eu gostaria, como eu me considero um... eu sou mais monofoco do ponto de vista profissional, né, do ponto de vista pessoal, eu não sou monofoco. Eu não vivo só para o trabalho. Vocês sabem das minhas atividades extras. Mas, é... Então, eu tenho um perfil mais monofoco e tem perfis que são multifocais. E o cara se dá bem nisso. beleza. O que eu faço aí de colocação é qual é as pessoas que eu tenho mais facilidade de ajudar? Os monofoquistas. Porque eu sou monofoquista. Dentro desse espírito. É... Eu sou monofoquista. Então, eu posso ajudar mais os monofoquistas. Né? E quando a pessoa vai com multifoco, hoje em dia eu já estou repensando. Porque eu falava, pô, o cara lá é multifoco, deveria vir pra cá. Não, de repente é o perfil dele. Entendeu? E ponto. A única questão é, eu tenho condição de ajudar ele? Pouco. Porque eu sou mais monofoquista. Isso aí já é um avanço, Sousa. Pra tua conversa. Né? Quer dizer, necessariamente o multifocal não é um cara que é infeliz. Isso que o Wagner falou, eu concordo com ele. Ele não é infeliz. Ele tá na praia dele. Entendeu? Aí resta saber como é que o multifocal, pra ele não entrar num multifocal tóxico. Porque o multifocal tóxico, em vez de pegar três coisas, pega quinze. Aí, sei lá, qual é a limitação pro multifocal? pra evitar o burnout. Né? Porque aí vai começando. Pega isso, pega aquilo, pega aquilo, pega aquilo outro. Qual é o limite do multifocal? Do ponto de vista profissional. A gente tá falando só do profissional. Eu não tô falando das outras atividades. Bom, vamos dando aí o encerramento aí. E aí vamos pedir aí pra cada um os comentários tweetados, curtos, do que que achou da nossa conversa. Vou começar aqui. Tereza, tuita aí. O que que você achou do papo aí? É bastante proveitoso. Acho que é a sua está bem as lives. E a gente consegue. E entendo um pouquinho a sua, não tenha se perder. Porque a gente que tá no processo da educação, a gente é multifocal. A gente não consegue. Você vai pra sala de aula, você é psicólogo, você é um filoterapeuta, você é tudo. Então, assim, e é exatamente isso que eu trago hoje pro projeto. Projeto Mãe Pico, você entendeu? E se ele se continue no negócio, o que que realmente vale a pena dentro desse universo todo, dentro da educação? Entendeu? Eu posso falar, a minha idade fala aqui de uma burnout. Eu saí agora de que o Paratum, o Fernanda sabe disso, o Necon sabe, deu uma parada na minha vida, exonerei um carro, não consegui me aposentar ainda, mas eu tô muito mais realizada hoje do que quando eu tava ali, porque eu cheguei a conversar aqui no grupo. Eu entrava no portão da escola, eu me transformava. Eu tinha que esquecer tudo que eu aprendi aqui, vamos colocar na binodal, e entrar pra sala de aula, senão pirava lá dentro da sala. E aí, eu comecei realmente a pirar. Eu acredito que é isso, tá, Suzyma? A gente tá se perdendo é porque a gente foi acostumada no processo da educação a fazer multitarefas. Então, assim, eu acho que se você focar ali no professor, o que os professores estão adoecendo, eu acho que já dá uma puxada aí pra ver o que é melhor pra esse novo momento da humanidade, né? Se são, ser multifocal ou ser realmente assim, um de cada vez, mesmo que você venha aqui. Aline, o que a senhora comenta aí? Muito bom, né? Gostei demais hoje, foi bem legal. Eu penso o seguinte, que a gente tá, eu, na minha visão, quem vai se destacar aí nesse futuro próximo é aquele que se especializar. Eu acho que a gente vai voltar, sim, pra uma ideia dos especialistas, porque a gente caminhou muito pra essa questão da generalização, dessa uberização de tudo, como tu já falou várias vezes, né, Carlos, que hoje em dia a gente, na internet, rapidamente eu consigo ver como é que eu faço um bolo, como é que eu prego um prego na parede, como é que eu escrevo um livro, enfim, a gente consegue saber de tudo. Mas aí, a gente fica com o nosso foco muito dividido. E aí, a gente realmente não fica bom em nada. Essa é a minha percepção, né? Tipo, fica dividindo muito a atenção em várias coisas, a gente não aprofunda em nada. E eu acho que tá surgindo essa demanda de quem tem profundidade em determinadas situações. E aí, é o que a gente tá falando, que é o que tu falou, que quando você brincou, é transforme seu microtranstorno numa startup. Beleza, eu descobri o meu problema, vou dizer, um dos meus, eu tenho mais de um óbvio, mas aquele que eu já entendi, eu vou conseguir trabalhar ele, e aí, quando alguma pessoa tiver um problema que é parecido com o meu, vai poupar um baita de um tempo. Porque, por que que essa pessoa vai passar por toda uma gama de aprender sobre várias outras coisas que ela vai aproveitar 10%? Então, a gente tem que, hoje em dia, otimizar o tempo. Então, aí, quando tu encaixa numa pessoa que já tá focada, que já especializou naquilo ali, tu ganha um baita de um tempo, né? Tu evolui muito mais rápido e aproveita aquilo ali. Porque, pra que que a gente quer melhorar? pra aproveitar, pra aproveitar a vida, pra tornar a tua vida mais fácil. E, enfim, aproveitar mais. Então, bem legal. E aí, essa questão do foco, na minha visão, quando a gente não tem, assim, o macro, que aí, eu falando, o macro e o micro, eu também entendo que tá tudo muito conectado. Mas, quando a gente não tem um cenário, assim, de um objetivo, que aí, na minha percepção, é o macro foco, a gente fica muito multifoco. Porque a gente não sabe, na verdade, no que que a gente vai se prender. Eu já tive também muito, eu tenho também um pouco disso. Tudo me interessa, tudo me atrai. Mas, eu preciso escolher um caminho. Porque, se não, tudo me atrai e eu não caminho pra um lugar nenhum. Aí, é aquele negócio dos vetores, né? Da física. O meu vetor vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, minha energia se distribui e eu não caminho pra lado nenhum. Então, acho que é meio que nessa linha, assim. Muito legal, gostei muito da conversa de hoje aqui. Show. Doutor David, o que que o senhor me diz aí? Eu acho que vai precisar de mais sessões, hein? Essa red pill hoje foi muito, foi muito forte. mas, é, todo mundo acha que essa pílula vermelha foi muito forte. Então, eu gostei da diferenciação, né? Eu saí com a visão mais ampla. Eu tava muito focado no micro, né? Eu tava com os bumbos expandir pro macrofoco. Acho que a missão pra mim foi essa. Maravilha. Fernanda, o que que a senhora me diz? Comitado, né? Comitado, que bom, só isso, eu vou arrumar. Comitado aqui. Olha, é... Vai tomar uma multa aí, hein? Coitado, né, pô? Olha só, é... O convitado chinês, se o Bayern estiver ouvindo um de tanto chinês que eu adoro, diz assim, ó gente, saber e não fazer é ainda não saber. Ok? Boa. Adorei, acho que esse papo de palco olha só, interessa a todo mundo, interessa a todos nós. Interessa a todo mundo, porque quer ver coisas em suas vidas. Valeu. Vamos escrever mais sobre isso. Wagner, o que o senhor me diz? Vamos lá. Muito bom, Fernando. Eu digo o seguinte. Eu já passei por várias fases, principalmente trabalhando em bústereiro, em negócios, onde você tem um trabalho que você começa trabalhando com muitos especialistas, numa época se falava muito em especialistas, e depois cai por uma linha de generalista, e depois virou por uma época de especialista de novo e agora está virando uma conversa de especialista de novo. Então, isso é um ciclo. A gente vai passando por ciclos onde os generalistas e os especialistas vão se alternando. Eu acho que a gente tem que trabalhar com os dois. Tanto com o generalista como com o especialista. O especialista, ele tem um problema sério de ficar bitolado. Eu já trabalhei com um cara que intervia tudo de parafuso. E só parafuso. O cara não tem, ele não abre a cabeça para ver que aquele parafuso vai em um lugar maior. Então, às vezes, o foco numa coisa só e a especialidade em uma coisa só deixa o cara meio obtuso. Então, ele precisa ter também uma visão geral das coisas, que eu chamei de visão sistêmica. Porque ele tem que saber que aquilo lá está em um lugar maior. É aquela historinha lá dos pedreiros com o tijolo e a catedral. É a mesma coisa. Tem cara que coloca tijolo e tem cara que está construindo catedral. É uma diferença na cabeça. Não é que o trabalho é o mesmo. É uma diferença na forma de você pensar no trabalho. Eu acho que quando você trabalha com um especialista e ele é um um cara de equi-guide, o que eu tenho a impressão é que esse cara é mais feliz. Dá para mostrar a vida. E quando o cara tem isso no coração, quando ele tem a profissão dele numa... Ele não está preocupado em ganhar dinheiro, não está preocupado em nada. Aquilo lá é o ponto que faz ele feliz. Então, esse cara que tem esse equi-guide, eu sempre vejo que esse cara é feliz. É uma coisa muito clara de se ver. Não sei se eu posso chamar esse cara de um especialista. Às vezes, não é. Às vezes, não é. Então, eu assisti dois filmes japoneses agora, um de um cara que limpava o banheiro e o outro que tinha uma... fazia cerâmica. Com a mesma ideia, né? O cara tinha o equi-guide e aquilo lá era o trabalho dele. Então, é... É confuso, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nós não temos que conversar mais, não sei quem falou aí, mas essa é a primeira parte de uma grande conversa. nós vamos amadurecer bastante isso aí nos áudios aí, nos próximos áudios. Susan, fecha aí. É, essa polêmica aí, né, que eu fiz, a gente gerou. Então, assim, fechando, eu acho que eu imagino uma equação que você vai fazer uma equação e no final tem que dar produtividade. se tiver muito alta, igual o que o Wagner falou, muito alta de especialista, a gente tem que ver se não está tóxico também. Estou falando de um pouco de mercado. Aí, ah, vamos voltar para o foco. Se eu estou com muito foco, né, existe uma frase assim, às vezes a pessoa não consegue ver que tem uma floresta porque tem uma árvore na frente dela, que ela está ali naquele foquinho. Aí, eu preciso captar uma pessoa que tenha a visão de todo, só que ele não vê detalhe. Então, eu acho que eu não estou vendo algo excludente e sim que coabita, convive junto mesmo e horas, um vai precisar se destacar. Está exagerado? Vem o contraponto, que é uma ideia da filosofia hermética, da polaridade para voltar, para a gente voltar a ter produtividade. É isso que eu penso. de encontro. O que fica aí do papo, para mim, eu vou um pouco na linha que a Aline falou, eu acho que a gente tem que entender o cenário geral e eu concordo com o Wagner, a gente tem que ter o fato de você ser especialista, no caso da gente aqui, a gente pode se especializar, mas a gente tem a visão do cenário geral e é para isso que eu acho que é a ciência da inovação, a visão da inovação civilizacional, inovação grupal, a inovação pessoal. Então o cara tem o cenário geral e dentro desse cenário geral para mim é claro o seguinte, as pessoas estão se singularizando, então existe uma demanda muito grande para ajudar nessa singularização e é aí que vem a necessidade dos especialistas. O cara é drogado em cocaína, é NA, o cara é drogado em jogo, aí é o NJ, que é o cara, não é NJ, é os jogadores anônimos, o cara é viciado não sei o que, então depende do vício dele, depende do microtranstorno dele, depende do foco dele. Ter pessoas especialistas nisso tudo para apoiar ele, pô, beleza, e aí então ele vai procurar e aquilo vai melhorando e vai focando. o risco da especialização, olha só, vamos trabalhar assim, o risco da especialização é ser uma especialização tóxica e o risco da generalização é ser uma generalização tóxica em que você não consegue nem ser feliz nem ajudar os outros. Você ter uma generalização saudável e uma especialização saudável é o caminho e cada um conforme o seu perfil vai escolhendo um e outro. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí e vamos em frente. Galera, agradeço muito a vocês, um grande beijo e vou botar aí o... Amanhã eu jogo o áudio da live para quem quiser escutar de novo, tá bom? Tá ótimo. Gente, só me desculpar aqui a cama, tá? Eu já sado aqui e não quis faltar de novo. Caiu em casa. Caiu em casa? Mas tá tudo bem? Tá, tá. A dor já passou um pouco, já sou 60 dias deitadinhos. Eu vou estudar. Então tá bom. Então tá. Um grande beijo. Melhoras. Um beijo. Melhoras, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.